Programa VIP, oferecimento, óculos bambu, a cara do Brasil. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. Romanel Joias Folhadas, procure uma consultora ou loja exclusiva. Aproveite antes que acabe, limpa tudo, móvel e escritórios, na Presidente Marques. E Unimed Cuiabá, há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta segunda-feira. Nós começamos já esta semana com uma dica de gastronomia. O programa hoje está de dar água na boca. Viu, pessoal? Acaba de inaugurar em nossa capital o Mirai Cozinha Oriental, que abriu as suas portas lá no área Florais Mall, que fica ao lado do condomínio Florais Cuiabá. Eu mesmo estive lá e mostro agora todos os detalhes pra você. Olha só. Olha, por aqui, ex-deputada Luciane Bezerra, seu esposo Oscar Bezerra, atual deputado, deixou a cadeira, o marido assumiu. E você está no governo do Táxis como presidente do Intermate hoje. É isso, né? Isso. Oscar hoje na Assembleia, até pra dar um segmento ao trabalho, né, que a deputada Luciane deixou. E agora a gente no governo Pedro Táxis, acreditando nessa mudança e fazendo parte dessa mudança do governo. Oscar, eu quero te levar no estúdio, porque eu sei que está rolando a CPI do VLT, né? Sociedade, né, Cuiabana e Vazia Grandense, que está muito pé da vida com essa obra que levou aí já mais de um bilhão dos cofres públicos do Estado e nada de obra concluída. Mas hoje o que eu quero saber de vocês é o seguinte, vocês estão prestigiando aqui a inauguração do Mirai Cozinha Oriental. Eu sei que você já foi, inclusive, no extinto programa revista lá da Record, né, fazer um prato. É uma honra. Não é? Eu quero saber se a culinária aqui está de qualidade. Muito, é, mereci aqui, principalmente a nossa região aqui dos florais. É, a gente não tinha esse, assim, um conforto desse, né, que ter um restaurante. E aqui hoje, abrir aqui do lado nosso, ainda com uma qualidade, uma comida onde eu, me agrada muito a minha família, então eles estão de parabéns, os proprietários. Você provou o que hoje? Rapaz, de tudo um pouco aí, maravilhoso. Sushi, sashimi, tem grelhado, quer dizer, tem de tudo. Agora o salmão do chefe pedi agora há pouco, que é um excelente prato. Eu tenho certeza, com a sua sugestão, nós vamos degustar um belíssimo prato daqui a pouco. Aproveitar e conclamar aí o pessoal do interior, que passa por essa rodovia tão esburacada, né, através aqui da rodovia Heldercândia, não é? Quando você estiver chegando quase próximo ali ao posto, né, que tem também o buffet Leila Maluf, um pouquinho antes do Leila Maluf, é a região dos florais. Você entra à esquerda, dá um jeito de fazer um balãozinho, porque não tem rotatória, né, você vai conhecer aqui o Mirai Cozinha Oriental. E tem o sub aí do lado, enfim, uma região muito boa, principalmente para quem está de passagem também, né? Com certeza, para nós que moramos aqui na região e a todos, né, não só daqui de Cuiabá, de Varja Grande, mas da região. Até o povo de Juara, né? Com certeza, de Juara vai ser aqui, ponto. A propaganda vai ser feita. Obrigado, Mirai. Um abraço, espero você lá no estúdio para a gente falar de CPI do VLT. Será um prazer, vou esclarecer todos os fatos da população de Mato Grosso. Olha, o pessoal aqui do Mirai é bastante esperto, sabe por quê? Eles contrataram o Carlos Imoto, que é arquiteto e, como vocês podem ver, é japonês. Entende tudo de cozinha oriental, até porque você já morou no Japão, né, Carlos? E o convite veio a calhar, porque fazer um projeto, como você fez aqui, belíssimo, em cima de uma culinária que você gosta, mamão com açúcar, né? Isso, isso. Foi uma sintonia muito legal, porque não só eu gosto de comida japonesa, porque os quatro sócios também gostam muito da culinária e entendem da culinária japonesa. É verdade, vocês passaram um mês aqui degustando para definir o cardápio e você estava sempre presente? Isso, isso. Teve um mês, né, de preparação, apresentação dos pratos, testando ingredientes, fornecedores. Além do arquiteto japonês, né, uma coisa rara também, que é um dos poucos restaurantes aqui em Cuiabá, que o Sushi Men é japonês também. É japonês também. Agora, vamos falar da arquitetura. Esse ambiente, pessoal, que você está vendo aí pelas imagens, ele foi concebido para se tornar uma franquia, para ser replicado em mais quantos pontos puderem ser colocados no mercado. Verdade. A grande temática, o ponto inicial do projeto foi isso, né, a gente queria que as pessoas estivessem gostando de uma comida japonesa, como se estivesse em uma rua de Tóquio, por exemplo, né? Então, você está ali com a mesa, até legal que está tendo muitas pessoas tirando fotos, né, com aquele fundo, né, o painel da cidade de fundo, né, e dá realmente a impressão que você está numa grande metrópole, está em Tóquio mesmo, né? Então, isso é uma coisa que os sócios querem expandir isso, né, como franquia, né, e com certeza esse painel e os acabamentos que foram escolhidos aqui vai ser seguido, né, e vai ser colocado nos outros ambientes. Diria para as pessoas não deixarem de experimentar o ceviche, porque o ceviche, a gente já está acostumado, né, com o ceviche que a gente encontra na cidade, mas eu achei que além do sabor que a gente espera, ainda a apresentação muito bacana, super legal, surpreendente. E o suzucuri também, espetacular, quem gosta e aprecia a comida japonesa, vão ficar super satisfeitos de vir aqui conhecer o local. Sensacional, o cardápio sofisticado no ponto, um ambiente bem aconchegante, realmente gostei muito. Olha, eu vou te falar, eu não gosto nem de comer aquele tal do cogumelo, eu comi e gostei. E o shimeji, eu não gosto, então vai me fazer até voltar a comer esse tipo de produto. Gostei muito, o ambiente muito agradável, a cozinha japonesa de qualidade, saborosa, um preço razoável, então estou bastante satisfeito, pretendo voltar outras vezes. Olha, eu experimentei no Mirai um salmão grelhado que é de dar água na boca, viu pessoal? Com certeza vou repetir esse prato aí por várias vezes lá durante o mês no Mirai. No próximo bloco eu continuo ainda mostrando mais detalhes do Mirai Cozinha Oriental. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já! Fique com a gente, voltamos! Muito bem, estamos de volta com o programa VIP, o assunto hoje é gastronomia. Estou mostrando para vocês a inauguração do Mirai Cozinha Oriental. O programa hoje está de dar água na boca, viu pessoal? Olha só! Estou mostrando para vocês a inauguração do Mirai Cozinha Oriental. Estou mostrando para vocês a inauguração do Mirai Cozinha Oriental. Márcio Doreleu, que é morador aqui do Florais Cuiabá e prestigiando aqui a inauguração do Mirai Cozinha Oriental. Márcio, aqui é um lugar que você pode vir tomar um saquê, tomar uma cerveja, tomar um uísque, o que for. Porque daqui você já está ao lado da cancela do condomínio. Porque imaginem vocês, um secretário de justiça, ser flagrado numa blitz, não é? Nem pensar. E como é que passa no bafume depois de tomar uma cervejinha? De forma alguma. Por isso que aqui hoje eu tenho a motorista da rodada, que é a esposa. Eu estou na porta de casa, eu vou a pé. Então nós temos que dar um exemplo. Eu citei isso, Márcio, porque essa região dos florais aqui acaba de receber o Mirai, que é a cozinha oriental de altíssima qualidade. Você que jantou hoje, que experimentou, degustou aí o cardápio, o que você achou? Primeiríssimo nível. Hoje, Cuiabá não deixa a desejar, não perde para nenhum lugar do mundo. E eu que sou apreciador da culinária japonesa, eu só tenho que dizer nota 10. Deixa eu aproveitar e te convidar já para você ir ao estúdio do VIP, para falar um pouquinho da tua pasta. Eu sei que é uma das pastas mais complicadas do governo do estado, é pepino o dia inteiro para resolver. A mulher dele disse que agora, a partir do momento que ele se tornou secretário, para falar com ele tem que marcar horário. Está mais ou menos assim? Está mais ou menos assim, mas é desafiador. E o governador Pedro Taxi, ele assumiu o compromisso com a sociedade de transformar o estado de Mato Grosso. E esse desafio é o que nos move. Temos enfrentado dificuldades, mas também temos tido o prazer e a satisfação de poder levar a transformação na vida de pessoas. Então, será um prazer, Eduardo, poder dividir com a população do nosso estado, com a população do nosso querido estado de Mato Grosso, todas as iniciativas, os projetos, as ações, enfim, todas as atuações da nossa pasta e poder colocar à disposição a sociedade e as nossas atividades. Olha, a Isadora Ribeiro, que está aqui ao meu lado, ela é assistente social, moradora do condomínio Florais Cuiabá e achou uma bênção ter aberto aqui o Mirai Cozinha Oriental, não é? Porque você, o que degustou aí, você já me disse que, na sua opinião, é a melhor cozinha oriental que nós temos hoje na capital. Com certeza. Olha, nós fomos privilegiados de ter aqui o Mirai, no nosso bairro, mas, gente, com certeza é o melhor restaurante japonês de Cuiabá. É feito tudo com muito cuidado, com muito frescor os ingredientes e saborosíssimos, saborosíssimos. Realmente, assim, os pratos são muito gostosos, muito saborosos, muito bem feitos, a estética também, então, chama muita atenção, é muito atraente. Realmente, o pessoal está de parabéns, foi uma boa escolha do nome, do lugar, da decoração, da arquitetura. Está aconchegante a casa. Está lindo, está lindo, está super gostoso. Olha, o cantinho que eu mais gostei aqui do Mirai é esse aqui no fundo, que tem uma espécie de jardim de inverno. E aproveitar que tem um dos sócios aqui, deixa eu falar aqui. Fala, Eduardo. Tarsísio. Tarsísio é um dos sócios do Mirai, são quatro sócios aqui, eles passaram mais de um ano e meio pensando, projetando, pesquisando, até na escolha do arquiteto, na escolha de escolher um arquiteto japonês, que morou no Japão, viajou com vocês para outras capitais, para conhecer outras casas semelhantes, para que vocês fizessem aqui em Cuiabá algo que superasse as expectativas. E pelo que eu mostrei, pelo que eu ouvi hoje aqui, vocês conseguiram superar. Eu queria ouvir de você, para quem está nos assistindo, principalmente você do interior, que passa sempre nessa rodovia aqui, é o Dercândia, para chegar na capital, para dar uma paradinha aqui, um pouquinho antes do Leila Maluf e a região dos florais aqui dos condomínios, você entra aqui no área, né? Área Florais Mall. O horário de funcionamento de vocês? Das seis à meia-noite e... Seis da tarde à meia-noite. Seis da tarde à meia-noite, a princípio... Segunda a... Domingo. Segunda a segunda. Segunda a segunda. Isso. Aí a intenção daqui uns 30 dias, delivery e depois almoço executivo. Na hora que a equipe estiver toda alinhada, né? Dá continuidade nos trabalhos aí. Então já está nos planos aí ter o delivery. Isso. Com certeza. 20, 30 dias a gente já vai começar a atender delivery. E essa estrutura, eu sei que vocês pensaram já para ter outras casas próprias e também, num futuro não muito distante, abrir para a franquia. Com certeza. Se o investidor do interior quiser montar lá, por exemplo, um Mirai em Sinop, um Rondonópolis, um Sorriso em Primavera, daqui a um tempo vocês já vão estar abrindo isso. Se tiver alguém interessado, já pode ligar para vocês? Acredito que em seis meses, Eduardo, a gente consegue já estar com uma gestão alinhadinha para poder começar a abrir para outras cidades aí. Replicar o que vocês estão fazendo aqui, com todo o sistema, toda a estrutura de funcionamento, treinamento inclusive, né? Para quem for investidor, rodar como roda, por exemplo, um sub, que é vizinho de vocês. Com certeza. O ambiente aqui a gente fez uma... quebrou um protocolo, fez de uma forma diferenciada. A qualidade dos alimentos é incomparável, tudo fresquinho. O salmão é de dois em dois dias, a gente tem ele fresco aqui. E assim, eu tenho visto a aceitação do pessoal, os elogios são muito grandes, cara. Muito, muito. O que eu colhi depoimento aqui, fantástico. Não tenho dúvida nenhuma que a casa já abriu com sucesso. Vocês estão de parabéns e tenho certeza que também vocês vão ser procurados por muitos investidores que têm capital e querem abrir um negócio de sucesso. Valeu, Eduardo. Obrigado. Tamo aí. Olha, gente, parabéns ao Christian, ao Tarcísio, ao Fernando e ao Omar, que são os criadores do projeto do Mirai Cozinha Oriental. Com certeza, esse projeto se tornará numa franquia de muito sucesso e terá aí casas como essa que nós mostramos, espalhadas pelas principais cidades do nosso estado. A você de casa, obrigado pela companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.